Música 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 Ai, ai, minha cabeça Ai Putz Que barulheira é essa? Aaaaaaah Putz Que barulheira é essa? Ai Hã Quem Quem é você? Sou Zeus Deus do trovão Deus dos deuses E você É o meu filho Seu filho? Sim, meu filho Seu nome é Lucas Lucas, opão de Zeus Música 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 Música